Música 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 E aí, saúde Bom dia, boa tarde, boa noite Galera, está começando mais um Prosa Musical Hoje é um dia muito especial, estamos aqui Hoje com o Arnaldo Brandão Do Hanon, Hanon, rapaz Um índice do rock'n'roll Amigo Seja bem-vindo ao Prosa Musical Daqui a pouquinho vai ter um show aqui em Itabira Lá na Infinity Conta pra nós o que a galera pode esperar esse show de hoje Vai vir com banda completa? Como é que é? Não, na verdade eu estou fazendo minha carreira solo ainda Porque a banda completa está gravando no DVD E a gente está acabando no Guiçá Aí derramar o segundo semestre Na hora que vai começar Lá depois de outubro E por enquanto estou fazendo mais a minha carreira solo mesmo Eu vou tocar todos os sucessos do Rabói E mando alguns covers também Pessoas da nossa geração Chega de confusão vai rolar? Chega de confusão com certeza Essa música é muito bem assim Bom sucesso Bom sucesso com a minha oito com certeza também Também vai rolar? Ô Ronaldo, você já vem Itabira Já tocou aqui várias vezes Várias vezes Maravilhoso Foi lindo Com o Abará Conheça bem a região aqui Mais da conta O que você pode dizer aqui do povo de Itabira? É uma honra né A gente ser tão querido aqui Uma cidade que culturalmente é tão forte Não só financeiramente mas como naturalmente Nós contas é a terra do Carmo do Monte É tudo no aspecto que deixa a gente muito feliz É muito honrado E a gente gravou também um dos maiores O que mais venderam os nossos Foi o Ramagreira É uma música muito bem recebida pelos fãs Então aqui é uma honra e um prazer Tocar aqui nessa cidade Mendes Ô o Não vou falar uma coisa cara Não vou começar a te perguntar isso cara Como que foi o show lá na ilha de casa Lá na ilha de White É eu fui pra lá Exatamente A gente tocava com a Gal Costa Acompanhava a Gal Costa Aí Aí eu vi aqueles jornais ingleses, sabia que ia ter um festival, eu tinha que ficar muito impressionado com o filme sobre o festival de Woodstock, que tinha sido um ano antes, porque eu não sabia que ia ter escrito o Lenny White, aí meus companheiros de banda contamos de passagem e fomos pra lá. Fizemos dois shows com a Gal em Portugal e depois fomos pra lá pra curtir o festival mesmo. Mas aí o Claudio Prado, que é um grande pensador paulista, que na época tinha uma comunidade hippie lá, ele gravou uma fita cassete da gente levando um som com o Gil e com o Caetano, ele levou lá pros apresentadores. Falou que o Gil e o Caetano eram perseguidos por isso, que o Gil e o Artista era perseguido e tal, mas aí o pessoal na Inglaterra, daí a gente passa lá pros apresentadores do festival, daí a gente passa lá pra gente tocar, levar um som lá, toquei um som lá com o Caetano. Você morou lá, não tem nada? É, depois eu voltei pro Brasil e logo depois, em 72, eu moro lá de 72 até 75. Ah, não, bacana demais, cara, bacana demais. Ah, é, vamos falar assim, então, vamos curtir um pouquinho do show aí. Roda ele, roda ele. Roda ele. Roda ele. Tchau, tchau. 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 Saúde, meu amigo Música, poesia, saúde, alegria É isso aí Música, poesia Música, poesia, saúde, alegria